O turismo de contemplação, o turismo de lazer, o turismo do off-road em si, que muita gente que vem nunca andou num 4x4, então tem essa experiência, né? Que maravilha, né? Parabéns, Jalapão, pelos seus 22 anos. O Jornal Anhanguera fica por aqui. Outras notícias do nosso portal, o G1 Tocantins. Uma boa noite pra você e até amanhã. Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento Rede Medical. Pronto Socorro, adulto e infantil, 24 horas.